Bom dia, gente! Como é que vocês estão hoje? Ai, peraí, gente, peraí, deixa eu ir na mesa, ele vai mexer. Vamos ao nosso cafezinho. Olha o barulhinho pra quem gosta. Não vou botar muito não, porque, gente do céu! Ai, que o calor tá de rachar! Ai, gente, eu não peguei o pratinho pra botar aqui embaixo, mas vai sem pratinho agora. Olha o tamanho doce pão, gente! Obrigada a todos que estão me ajudando, obrigada a todos que me deram um pix, tá? Olha só, proporcionando um cafezinho simples, porém muito gostoso, é tia Mel, viu? Vamos lá. Pronto, tá torradinho. Deixa eu partir o pão assim. Ai, gente, eu vou botar uma... Um pratinho que eu sempre coloco, mas penso... Eu vou pegar ali um prato. Tá me incomodando ficar sem prato, assim, puro na mesa. Peraí, deixa eu ir pegar um pratinho. Olha o tem aqui, ó. Tem gente que falar assim, ah, tia Mel é frescura, mas é o costume, gente. É o costume, sabe? Quando a gente é acostumada de pequena assim... Gente, obrigada mesmo, gente. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Pra expressar minha gratidão. Eu sei, gente, que ontem, né? Eu postei o vídeo do almoço. Eu botei que eu não tinha mistura. Mas o fato que minha... Não foi nem a mistura que me... Sabe? Ah, mistura pode ficar assim? Pode ficar assim, sem. Oxi. Não mata, não. Mas... O último feijão foi antes do almoço. Aí você vai falar assim, poxa, tia Mel. Peguei a mania da Patrícia Azevedo, viu? Ela mesmo faz a pergunta, ela mesmo faz a resposta. Na verdade, nós clarioca somos assim. Poxa, tia Mel, mas não tinha... Não se programou pra ter, né? Porque a gente que é dona de casa, a gente tem que... Ah, dá um jeito da gente. Mas não é não, gente. O Paulo ter ficado doente desconcertou a gente total, sabe? Ó, mostrar pra vocês, ó. Tô sem dormir. Não tô reclamando não, tá? Porque aqui, assim... Marido e mulher tem que ser, ó... Cumplicidade. Mas ele tem que fazer nebulização de madrugada. Tem que tomar remédio de madrugada na hora certa. Antibiótico dele é amoxilina com clavulanato. Pesquisa na cidade de vocês aí. Quanto é que faz esse antibiótico? E o médico pode duas caixas. Fora a nebulização, o raio do xarope, eu tô atrás, gente. Se tem alguém aqui no meu canal que é do Rio, sabe? Que tenha mastruz. Gente, mastruz com leite é ótimo pra milionia, pra verme, pra um monte de coisa. Poder ter contato comigo, se tiver, puder me dar, né? Mas partiu pro sayão pra ele, né? Sayão batido com leite. Mas a gente não contava com esse gasto. Gente, essa amoxilina com clavulanato, ele é muito cara. Quase que aí dura pra trás, porque eu do que o preço. E a gente não conseguiu de graça, não. Sabe? Não conseguimos, tivemos que comprar. Aí, eu fui querer desequilíbrio, né? Porque a gente não conta, ninguém conta com doença. A verdade é essa. Ó que ponturradinho, ó. Ninguém conta, né? E foi um gasto. Além de dispensar, tá? Por isso que deu essa... Essa zica aí. Ó meu enzolho, ó. Cansada. Porque a gente tem que, né? A gente faz as coisas em casa, cuida da casa, comida, tudo. E a pessoa, quando tá doente, dorme mesmo, né, gente? Dá mais quando começa a melhorar, graças a Deus, tá começando a dar uma melhora. Então, quando começa a dar uma melhora, parece que o corpo quer descansar daquele estresse, de doença, e relaxa, e dorme pesadamente. Aí, eu tô na nebulização no hora certa. Tem um fluido aí, é... Eu não sei se é fluimicil, fluimicil... É um... É um fluido. Fluido de... Fluido de... Ah, é um fluido que tem que tomar. Que é... Eu acho que é pra espreuras do Rolau. Então... A gente vai fazer o quê? O mercado faz compra. O dinheiro que tá recepado pra poder, né, pagar aqui. A gente tem que comprar remédio. Vou deixar a pessoa piorar. Uma falta de ar. E outra coisa, viu? As pessoas falam que carro é futilidade. Não, não. Vou dizer por quê. Paulo passou mal. Tive que andar com ele. Até um pedaço lá fora. Pra poder conseguir pegar um Uber. Ele passando mal, com muita falta de ar. Arrastando ele. E... Engraçado, quando a gente tinha carro. Inclusive, quando a gente morava aqui em Mesquita. A gente... Não tinha hora nem tempo errado pra gente. Ah, a pessoa passou mal. Bateu na nossa porta. A gente ia. Às vezes, o Paulo tinha acabado de chegar do trabalho. Levava. Ah, tá passando mal pra ter neném. A gente levava, entendeu? A gente já teve uma condiçãozinha. Não vou dizer que a gente era rico, não. A gente já teve uma condição estável. Antes dessa Covid, né? Antes dessa... Dessa... Essa doença aí, né? A gente tinha o nosso carrinho. A gente tinha uma vida estabilizada. Graças a Deus, né? Mas eu creio, meu Deus, que tudo vai voltar. Só que assim... Quando a gente tinha uma vida estabilizada. Mais ou menos, digamos assim. A gente não vivia bem. Porque a gente não era rica. Mas como pobre, vivíamos bem. A gente nunca deixou de fazer a nossa parte, sabe? Se fosse pra ajudar uma pessoa. Pra levar um médico no hospital. Aonde fosse. A gente sempre estava ali. E nunca pedimos um real pra gasolina, viu? Não sei a porquê. Porque é numa hora que a pessoa não tá legal, né? Justamente quando tudo acontece. Mas mesmo assim, eu agradeço e glorifico o meu Deus. Primeiro que... Ele não deixou faltar mais uma vez. Segundo que... Permitiu que tivesse esse dinheiro separado. Para que socorresse ele nessa hora. Passamos a pé? Passamos, sim. Mas Deus levantou anjos pra nos ajudar. Essa é a diferença. De a gente fazer o bem. Mas fazer o bem de coração. Sem interesse. Vamos orar, gente? Vamos orar porque eu tô muito emotiva hoje. Vamos abaixar os olhos. Isso. E levar nosso pensamento a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado e Pai querido. Venho nessa manhã... De terça-feira, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, dos nossos pecados. Das nossas transgressões. Quero também desejar, Senhor... Um dia maravilhoso para todos que nos assistem nesse momento. Quero implorar, Senhor, e pedir, Senhor... Que subsite cada casa nesse momento. Que não deixe faltar nada. Que não deixe faltar a saúde. A paz. O amor. Porque por falta de amor... O mundo se esfriará. E isso tá acontecendo. Então não deixe de faltar nas famílias, Senhor. O amor. A paz. A saúde. A tranquilidade. A prosperidade. Onde, Senhor, cada um de nós com o seu azeite. Nos defenda do inimigo. Senhor... Acampa teus anjos ao nosso redor. Para que nos proteja nesse dia. Hoje, amanhã e sempre. Senhor, meu Deus... Venho pedir-te, Senhor, nessa manhã... Que tu me dê sabedoria, Pai. Para encarar mais um dia. Para matar mais um leão. Dê, Senhor... Saúde para minha família, Senhor. E saúde para... Paulo restaura a saúde dele de milhares de pessoas que estão no momento no hospital. Seja, Senhor, o médico dos... O Senhor que é o médico dos médicos. Seja o médico operando nessa hora. Seja o Senhor nessa hora operando milagre na vida de cada um. Senhor, venho pedir, Senhor... Que tu visite cada um nesse momento que está com processo na justiça. Quem está preso injustamente, Senhor. Que tu ente com providência em cada processo nessa hora e nessa manhã. Proteja nossos filhos, Senhor. Que são nossos tesouros. Proteja, Pai amado. Nossas mães. Quem tem suas mães. E dai conforto a quem está passando por uma perda hoje. Senhor, venho agradecer, Senhor... Por mais uma vez... Estás ao meu lado. Não nos deixando faltar nada. Agradeço, Senhor, por todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada. Amém. Fico ficando por aqui. Um beijo. Coração de cada um de vocês. Fiquei todos com Deus. Não estou triste não, tá, gente? Estou não. Eu estou feliz. Uma vez... Deixa eu falar para vocês uma coisa que uma vez... Eu não morava aqui no Rio. No bairro de Olaria. Eu era lá da igreja da Assembleia de Deus. Meu pastor era um pastor. Um coroinha, a cabecinha branca. Pastor Raimundo. Ele dizia assim... Filha. Porque, às vezes, a gente se emociona. A gente vê que é emotivo. E eu falava para ele. Eu convertida de pouco, gente. O primeiro amor, sabe? Quem é cristão sabe que é o primeiro amor. E eu falava com o pastor. Pastor Raimundo. Às vezes, eu quero orar. Começo a orar. E me faltam as palavras, sabe? Eu começo. Aí... Começa a sair lágrima. Aí ele falava assim... Filha. Você está chorando. Não te importa, não. Deixa a lágrima descer. Porque é Deus que está te lavando. Deus está te tocando. Então... Não é a lágrima de tristeza, não, tá? Tia Mel não está triste. Muito pelo contrário. Tia Mel está muito feliz. Tia Mel conseguiu. Comprou nosso pãozinho. Comprei ovo. Eu vou... Eu tenho que ir na farmácia. Comprar um remedinho que acabou no Paulo. Né? A de pirona dele. Porque... É muita febre que ele está ratendo, sabe? E eu vou no mercado comprar umas coisinhas, tá? Muito obrigada. Gratidão a todos vocês que ajudaram a Tia Mel. Que estão me ajudando. Obrigada a todas as pessoas que chegaram aí, gente. Muito obrigada que chegou no nosso canal. Tenho hoje o vídeo de manhã que chegou bastante, gente. Muito obrigada. Obrigada também, Baianinha, por ter compartilhado o meu vídeo na sua comunidade. Como sempre, me ajudando. Muito obrigada, tá, Baianinha? Beijo, Papai do Céu. Nunca deixo faltar nada pra você. E vou ficando por aqui, gente. Se você é novo por aqui, não se esquece de deixar seu like, comente, compartilhe. E se inscrever no nosso canal. E você que já ajuda a Tia Mel, gratidão eterna por estar sempre me assistindo, tá? Beijo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia. Abençoado. Em nome de Jesus, tá? Tchau, tchau. Tchau.